E ainda na região, um idoso de 67 anos morreu depois de uma batida entre dois veículos. Esse registro foi na BR-262 entre Manhoaçu e o distrito de Realiza. A destruição dos veículos mostra a violência do impacto entre esse caminhão e esse carro de luxo que bateram de frente na noite dessa segunda-feira de carnaval. O acidente foi no quilômetro 49 da BR-262 entre Manhoaçu e Realiza. Antônio Salermo Sobrinho, de 67 anos, dirigia o carro de luxo e morreu no local. Outras três pessoas que estavam nos veículos foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Manhoaçu e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Após os trabalhos periciais, a vítima foi liberada, o Corpo de Bombeiros procedeu na retirada da vítima e posterior entregue da vítima à perícia. Dentro do recesso prolongado de carnaval, essa é a primeira morte envolvendo acidente de trânsito nas rodovias do Leste Mineiro. A Polícia Rodoviária Federal orienta que é necessária a atenção redobrada para que outras pessoas não aumentem essa estatística neste período. Nós estamos aí com reforço todos esses dias. Infelizmente, até então, o trecho nosso estava muito tranquilo, sem registro de acidentes graves. E até com o número reduzido de acidentes, infelizmente, esse acidente. Nós recomendamos os motoristas, principalmente amanhã, que redobrem a atenção, viagem com cuidado, não ultrapasse em local proibido, evite ultrapassagem em curvas em locais onde não há visibilidade. Essas são as maiores causas de acidentes que temos registrados aí na região. Com a colisão, o óleo dos veículos ficou espalhado por todo o trecho. Foi necessário jogar serragem para garantir a segurança de quem passa pela via. Com a colisão, o óleo dos veículos ficou espalhado por todo o trecho.